Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, público presente. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Yari, Mink. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 734 de 2024, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor deputado federal Gutenberg Reis de Oliveira, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Renato Miranda, deputado Fred Pacheco, a presidência designa o deputado Carlos Mink, por gentileza, para emitir o parecer. Não, não, fui eu que não abri aqui, perdão, deputado. Qualquer um dos dois agora. Presidente, Vossa Excelência me pegou aqui no contrapé, porque eu estava consultando o Luiz Paulo agora mesmo, o deputado Luiz Paulo, se a gente podia dar medalha para parente nosso, era a minha única dúvida. Se não há... Pode, pode. Pode, não há ordem? Pode, pode. Então... Em vivo, inclusive, não só em memória. Vossa Excelência não quer dar o parecer, deputado Luiz Paulo? Eu prefiro que os... É porque nós estamos com o coro baixo aqui, presencial. Deputado Luiz Paulo, por favor, nos dê a honra. Em se tratando da... Cumpra-me, por gentileza. Em se tratando da família de reis, poder maior não eleitos, o parecer é favorável. Muito obrigado, deputado Luiz. Como parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, se encerrar da discussão, em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 740 de 2024, de autoridade do deputado Rosenberg Reis, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao ministro das Cidades, excelentíssimo senhor Jader Barbalho Filho, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, para emitir o parecer. Novamente, vou abusar da amizade da boa-fé do nosso professor Luiz Paulo, para que emita o parecer. Senhor presidente, agora se trata de uma medalha que o deputado Reis deseja ofertar ao ministro das Cidades, senhor senador Jader Barbalho Filho. o meu voto, senador não, desculpe, do ministro das Cidades, já falei, mas filho, filho do Jader Barbalho, pai, e que vem tendo um desempenho a contento à frente do Ministério das Cidades. Apesar do do jovem Reis não ter se referido, ele será uma figura extremamente importante, Rosenberg Reis, para a implantação da Estrada de Ferro 118, ligando o Espírito Santo, pelo menos até Itaboraí. A gente espera que o deputado Reis consiga isso. É F118, que passaria para o Porto do Açú e pela Comperge. Então, na oportunidade dessa medalha de título de cidadão, eu também peço ao deputado Rosenberg Reis que nos conceda uns cinco minutos para conversarmos esse assunto com ele e estou votando favoravelmente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, com parecer favorável em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a pomulgação. Anuncio. Samuel Malafaia, 3558A, retirado a pedido do autor. Anuncio. Projeto de lei número 3646A, de 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sobre a permissão para a realização de filmagens e fotografias de pacientes no momento de sua vacinação e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 1861A, de 2023, de autoria do deputado Munir Neto, que autoriza o Poder Executivo a implantar o cartão do saber na rede pública estadual de ensino médio e dar outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, o deputado Munir Neto. Boa tarde, amigo presidente Parcelar. Boa tarde a todos que aqui nos assistem. Eu queria, primeiramente, agradecer a todos os deputados e deputadas por aprovar esse projeto tão importante. Agradecer a deputada Célia Jordão por ter tirado suas emendas. Agradecer meu líder, Luiz Paulo, por ter me ajudado na aprovação desse projeto na CCJ. E falar da importância de um projeto como esse, para toda a educação do estado do Rio de Janeiro, onde nós vamos contemplar todos os alunos do ensino médio, da rede pública e também privada, onde terem, no mínimo, 75% de frequência. Então, nós vamos fazer com que os alunos voltem a ler livros, até digitais também, com esse projeto. Então, eu acho que a educação do estado do Rio de Janeiro ganha muito com a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 5.685-A, de 2022, de autoria das deputadas Célia Jordão e Marta Rocha, que estabelece o pagamento de multa indenizatória na hipótese de falha no fornecimento de energia elétrica e da outras providências. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink. Vai querer discutir antes? Eu cedo, presidente, posso ceder para a deputada Marta? Deve, deve. Presidente, boa tarde. Na verdade, eu tinha um projeto anterior a esse e a deputada Célia Jordão também apresentou esse projeto em 2022. então, eu entendi pela retirada do projeto, uma vez que o projeto dela tramitou com maior celeridade, o importante é que a gente possa estabelecer aqui isso que é tão grave quando há a falha no fornecimento causando prejuízos e causando vários danos individuais e danos financeiros também. Então, isso que era importante era a gente estar discutindo esse tema. Então, o nosso entendimento com a deputada Célia Jordão é para dar uma resposta a essa questão que vem se tornando uma rotina e nós tivemos aqui o cuidado de estabelecer quais os casos em que não haverá a aplicação da pena de multa. Exatamente quando a ausência do fornecimento se der a interrupção do fornecimento se der em razão de força maior ou quando a interrupção se de alguma maneira for é acarretada em razão de insuficiência técnica promovida pelo próprio usuário. Então, agradecer aos nossos pares que estão aí examinando esse tema e dizer que é uma alegria ter a deputada Célia Jordão também como autora desse projeto. Muito obrigada. deputado Mink. Presidente Rodrigo Bacelar. Então, quero aqui declarar meu voto favorável ao projeto de lei 5685 de autoria das deputadas Célia Jordão e Marta Rocha. Esse PL estabelece multa indenizatória quando há falha no fornecimento de energia elétrica. Eu queria, deputada Marta Rocha, falar da importância de projetos como esses. Na comissão do Cumpra-se, a gente se depara com essa questão. Muitas vezes, a dificuldade, presidente, de fazer, cumprir uma lei, é de não haver a multa no caso do descumprimento. cumprimento. Ora, é claro que se há um acidente da natureza, há um prazo previsto, a própria ANEEL prevê um prazo que as empresas têm para consertar. O que a gente viu recentemente em São Paulo, em algumas cidades aqui do Rio de Janeiro, é que não são horas, são dias para restabelecer a energia. Então, isso não é um serviço qualquer. As famílias sem energia elétrica ficam privadas de tudo e mais alguma coisa. Não tem uma geladeira para manter seus alimentos, muitas vezes ficam sem comunicação. Então, eu acho que as deputadas Célia Jordão e Marta Rocha foram felizes em estabelecer multa indenizatória, sim, não se pode brincar com esses serviços concedidos e com a saúde da população, com conforto da população. E, portanto, sim, nas hipóteses de falha, descumprido os prazos existentes para recomposição, cabe, sim, multa indenizatória. Cumpra-se. Parabéns, Célia Jordão e Marta Rocha. Obrigado, deputado Mink, e não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Deputada Célia Jordão, por favor. Para declarar o voto, rapidamente, primeiro agradecer. Vai votar ainda, só para te dar a senha. Tá? Como? Vai votar ainda, só para... Mas pode discutir. Então, vote. Rapidamente, agradecer. Já pode agradecer, que todo mundo já fez sinal para mim aqui, que vai aprovar. com certeza, tem uma necessidade aí do nosso Estado. Eu acho que vossa excelência foi fundamental na celeridade da discussão desse projeto, que é muito importante para o nosso Estado do Rio de Janeiro, inclusive, acatando, né, uma solicitação e fazendo um ofício onde a mesa diretora vai estar apresentando ao Tribunal de Contas da União a solicitação de fiscalização com relação aos contratos não só da Enio, mas também da Light, dessas concessionárias que vêm deixando a população do Estado do Rio de Janeiro com os serviços que não são adequados para o nosso crescimento social e econômico, assim como para os bem-estados da população em geral. Agradecer a deputada Marta Rocha também pela sua compreensão. É uma honra assinar um projeto de lei com voto de excelência, que é um... uma... ... ... ... ... ... E a... ... ... aprovando a nossa... a nossa proposição. Então, era isso, presidente, eu sei que ainda vai retornar para a votação, mas já está bem adiantado. Tem pessoas, inclusive aguardando a aprovação final desse projeto e a sua expansão consequentemente, para que a gente possa, com esse instrumento também, ofertar à população mais uma lei, que é em benefício dos serviços que são prestados. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada S.L. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei número 1543-2023, de autoria da deputada Érica Takimoto, que declara como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, a Feira Brasileira de Moda Íntima, Praia e Fitness, Fevest, realizada em Nova Friburgo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, deputada Érica Takimoto. Presidente, queria agradecer aos meus pares a aprovação desse projeto, que declara patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, a Fevest, que é uma feira realizada em Nova Friburgo, que existe há 30 anos, uma das feiras mais importantes que a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, agradecer aos meus pares por isso e dizer que o deputado André Correia pediu coautoria do projeto. Então, por favor, eu concedo a coautoria do projeto para o deputado André Correia e, inclusive, abro para os demais deputados que queiram participar também desse projeto. Está bom? Já tem ali. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Érica. Verônica, Dani Monteiro, Mink e Renata Souza, coautoria também. Presidente, queria só registrar aqui que os três primeiros projetos da pauta, os projetos de resolução e o projeto de lei, o pessoal se abstém. é o 734 de 2024, 740 de 2024 e 3558A de 2017. Senhor presidente, presidente Brazão, estou dizendo aqui que a bancada do pessoal se abstém dos três primeiros projetos da pauta, se puder sinalizar aí. O quê? Os três primeiros projetos da pauta que já passou, a gente se abstém. Está bom. A abstenção do pessoal. Presidente, da bancada do pessoal. Presidente, eu quero a coautoria também. Pode falar, a abstenção também da nossa... Autoria. Autoria. Autoria com o projeto da Érica. Autoria do projeto da Érica Taquimoto. Isso. Obrigada. Deputada Franciane. Também para a tia Ju e Marta Rocha. A abstenção também da pauta. Jair também, autoria no... Anuncio. Projeto de lei número 3291, barra 2021, de autoria, deputado Fede Pachê, que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da doação espiritual comemorada no dia 8 de outubro de cada ano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Pela ordem, presidente. Pode falar, Érica. Presidente, rapidamente, queria falar que domingo é Dia das Mães, aproveitar, parabenizar todas as mães aqui no plenário, futura mamãe aqui, deputada Renata Souza, parabenizar as mães na TV Alerj que nos assistem, de todas as mães aqui do Estado, do Brasil, dizer que a gente não só desejando feliz Dia das Mães, mas dizer que uma mãe feliz é uma mãe com direitos, é uma mãe bem cuidada. Nós temos projetos de leis aqui, só eu aqui tenho quatro, para cuidar da saúde mental das mães atípicas, estabelecendo também um programa no Estado do Rio de Janeiro, a campanha Maio Furta Cor, dedicada às ações de conscientização, incentivo e cuidado e promoção de saúde mental materna. Tem projeto de lei falando de atendimento multiprofissional especializado em saúde mental materna no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para cuidar também de mães e pais que tem o filho adotivo, a filha adotiva. Enfim, mãe feliz, mãe bem cuidada, mãe com direitos, conte conosco aqui, Feliz Dia das Mães para todas as mães. É isso. Obrigada, presidente. Muito obrigada, Érica Taquimoto. Quero aproveitar também, parabenizar todas as mães também, de todos funcionários da TV Alerj, de todos funcionários da Alerj, e parabenizar também a futura mamãe aqui, Renata Souza, né? A futura mamãe, se Deus quiser, ano que vem, né, Renata? É isso aí, presidente. Muito importante falar das mães, das mães que também, do coração, que adotam dessas mulheres, que muitas vezes têm pouca parceria dentro de casa até, ou das instituições públicas que deveriam fazer que esse momento de acolhimento também seja um momento de reconhecimento de direitos dessas mulheres. Então, quero desejar a todas as mães um feliz dia das mães, que a gente possa não ter só um dia de reconhecimento dessas mulheres, mas que a gente tenha um ano inteiro de reconhecimento do papel fundamental que essas mulheres guardam, né? A gente, é importante dizer que o IBGE demonstra que pelo menos 50% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Isso não é qualquer coisa, não é qualquer detalhe. Então, para essas mães, como disse nossa querida Élica, mais direitos, mais compromissos também do poder público de garantir programas e políticas públicas que façam com que essa mulher tenha a sua plenitude na maternidade, mas tenha a sua plenitude também em garantias de direitos. Sigamos, mulheres, mães, mães do coração, sigamos na luta. Obrigada, presidente. Parabéns, Renata Sousa, futura mamãe. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 221, barra 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei nº 9.283, de 25 de maio de 2021, que autoriza o poder executivo a utilizar a marca do governo do Estado do Rio de Janeiro para comercializar produtos próprios, oficiais, parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de segurança pública e assunto de polícia favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado doutor Serginho, Carlinho do BNH e Vinícius Gozulino. Em discussão, não havendo... Para discutir, senhor presidente. Para discutir nosso nobre deputado Luiz Paulo. Rapidamente, senhor presidente. É o nono projeto da pauta, projeto de lei 221 de 23, de autoria do nobre deputado Rodrigo Amorim. Ele quer modificar a lei 9.283, que é do ano de 2021. Nós tivemos aqui oportunidade de discutir o projeto de lei que derivou a lei 9.283 de 21. que, salvo erro de memória, era do deputado Kinnoploch. Deputado Kinnoploch. E a lei 9.283, no seu artigo 1º, foi a forma de conciliação que nós conseguimos, diz o seguinte, o poder executivo fica autorizado a utilizar a marca do governo do Estado do Rio de Janeiro e de suas instituições, órgãos e entidades subordinadas para comercializar produtos oficiais. Então, é um projeto genérico sobre as marcas. O governo pode comercializar o que ele quiser, desde que haja alguém que queira comprar. E, na oportunidade, nós aprovamos por quê? Porque o governo gasta sempre rios de dinheiro para vender no exterior ou no interior do nosso país a sua marca, por exemplo, para estar aí turismo. E, se ele pode vender, está divulgando sem ônus para os cofres públicos. A gente vê sempre um coraçãozinho, I love Nova York, está vendendo marca. Então, em cima desse consenso, nós aprovamos esse projeto. É lei. É a lei 9.283, que foi, salvo erro de memória, do deputado Kinnoploch, que não sei nem se deputado Amorim foi também coautor. O deputado Amorim, agora, ele quer o quê? Ele quer especificar. Ele está modificando o artigo 1º. Diz o artigo 1º da proposta do PL 221 de 23, que o disposto no artigo 1º, que é o geral, deverá ser estendido ao símbolo oficial do BOP, Batalhão de Operações de Polícias Especiais, para fins de comercialização dos produtos oficialmente licenciados. Em tese, o BOP já pode comercializar, pelo governo. O problema é do governo. Aqui ele quer especificar a marca do BOP. Sabe, V. Exª, que a marca do BOP é uma caveira? Caveira. Mas não é uma caveira, porque está simbolizando que todo dia, não é todo dia, em algum momento das nossas vidas, nós vamos morrer, e se não formos para o crematório, ficaremos uma caveira. Não quer dizer isso. Quer dizer que, no embate, cova. Ora, eu não acho que isso seja marca para comercializar. E até isso está dentro da autorização geral. Então, eu pedi para discutir e, ao mesmo tempo, registrar o meu voto contrário. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Voto dele o contrário. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Quer discutir, Verônica? Não. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. O contrário. Não, não. É, isso. Anuncio. Projeto de lei número 12.772, barra 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645, de 16 de janeiro de 2010, que institui, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o dia do magistrado, magistratura, desculpe, na forma que menciona, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela juridicidade, com emendas de educação favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, relatores, deputado, Fred Pacheco e Arnão Lopes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da CCJ. senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Em votação, o projeto, assim, emendado. Senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nossa nobre deputada Renata Souza. Senhor presidente, eu recebi uma notícia aqui agora que me deixou, assim, extremamente chocada, de uma situação que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, em toda a situação de calamidade climática, dos abrigos estarem lotados, a gente está recebendo várias denúncias de abusos sexuais nos abrigos. Inclusive, a jornalista Flávia Oliveira fez um comentário com relação a essas vítimas e essas crianças e mulheres que foram vítimas de abusos sexuais. Foram pelo menos cinco casos que a Brigada Militar teve que interceder. E, então, a gente vê uma situação extremamente dolorosa, difícil. de novo, as nossas mulheres e crianças colocadas em uma situação extremamente delicada. Então, trazendo essa informação aqui para nós, deputadas e deputados, porque, diante de uma situação já extremamente de calamidade pública, a gente ainda tem a violência de gênero, a violência contra as mulheres, contra as crianças, num momento de extrema vulnerabilidade. Então, só para trazer esse elemento aqui, para a gente pensar também, que os dados do Ministério da Saúde apontam que os familiares, ou seja, familiares e amigos das vítimas são pessoas, são familiares e amigos, são pessoas próximas, não são pessoas distantes que ninguém consegue saber quem são. Então, no caso de violência sexual contra a criança de zero a nove anos, segundo o Ministério da Saúde, de 68% dos casos foram abusos praticados por familiares ou conhecidos. Então, fica aqui o alerta, fica aqui a nossa solidariedade a todas as pessoas, em especial as mulheres e as crianças no Rio Grande do Sul, porque a gente tem uma situação extremamente violadora da dignidade humana e ainda convivendo com abusos sexuais. Isso é absurdo, fica o nosso repúdio a toda essa situação e também pedido para que as autoridades possam fiscalizar de maneira concreta, possam responsabilizar esses autores de uma atrocidade tão gigantesca nesse momento. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, Renata Souza. É por isso que cada dia nós temos que admirar o nosso presidente, o Rodrigo Bacelada. Não, Renata, ele criou a sala nilais aqui, a sala de feminicídio. Tu vê que o nosso Estado está trabalhando aqui, nosso presidente, o Rodrigo Bacelada, teve essa visão e hoje o que está mais acontecendo no nosso Estado é a violência contra a mulher que eu não admito isso. Eu tenho três irmãs, tenho também netas do meu irmão, eu acho que é uma coisa que nós não podemos mais resistir, uma coisa dessa, fazer isso com as mulheres, com as crianças, com tudo, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. E que esses homens tenham juízo, certo? E que o parlamento aqui esteja unido sempre com projetos que possam punir esses homens, que fazem-se mal não só as mulheres, como também as crianças, tá bom? Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 251, barro 2024, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que solicita ao excelente senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem expondo sobre a criação da escola técnica de agroecologia e meio ambiente no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, no município de Paracambi. Parecendo a comissão de indicação legislativa, favorável. Relatou deputado Felipe Soares. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Para declarar? Oi? Para declarar? Posso? Não, não votou, mas vai voltar de longe, recebeu uma emenda. Ah, então posso discutir, presidente? Pode sim. Posso? Obrigada. Presidente, gostaria de saudar o deputado Andrezinho Siciliano por essa indicação legislativa que solicita ao governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagens sobre a criação da Escola Técnica de Agroecologia e Meio Ambiente no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro lá no município de Paracambi. Então, quero saudar e parabenizar essa proposição do deputado Andrezinho porque uma escola de agroecologia para o município de Paracambi é muito importante principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, pensando essa questão da produção, da produção dos alimentos, pensando a questão que nós estamos vivendo nesse momento das grandes crises e tragédias ambientais a exemplo do que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul e ter uma escola que tenha no centro o tema da agroecologia, mas também o tema da ciência e das tecnologias é muito importante porque nós vamos estar capacitando, formando juventude, pensando em quem vai estar produzindo e também pensando em ações preventivas do ponto de vista da produção ambiental e oferecendo, apoiando com capacitação, com ciência, com tecnologia, apoiando a produção também de alimentos saudáveis para a mesa de toda a população de Paracambi com a produção realmente agroecológica. Então, acho que isso é uma contribuição muito importante para o conjunto da sociedade, para o conjunto do município de Paracambi e um apoio muito importante no sentido também da capacitação e formação de jovens para esse desafio que nós temos da construção da produção agroecológica no nosso estado. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Anuncio. Indicação legislativa número 253, barra 2024, de autoria da deputada Carla Machado, que solicita ao serenitismo, senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a reativação do depó da localidade de Santa Maria, 18º distrito do município de Campos de Goitacazes, parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, o parecer da comissão de indicação legislativa. Senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Retorna, retorna o autor, para elaborar a indicação simples. Anuncio, indicação legislativa 259, barra 2024, de autoria do deputado Renato Miranda, que solicita ao serenitismo, senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva, a modificação do decreto estadual 46.884, barra 2019, para incluir como sub-indice temático do ICMS ecológico e programa de aborização e o plano de mitigação de desastres naturais. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, Felipe Soares. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, nosso nome, deputado Carlos de Migue. Presidente, nós aprovamos a lei do ICMS ecológico em 2008, portanto, há 16 anos atrás, 16 anos atrás. Essa lei é uma lei complexa, ela não aumenta o imposto em nenhum único centavo, mas dá mais recursos àqueles municípios deputada Dani Monteiro, que avançam em três direções. Agenda verde, que é criar e implantar parques. Agenda marrom, que é acabar com os lixões e promover a coleta seletiva, reciclagem. E agenda azul, que é melhorar a qualidade das águas com saneamento. mas cada uma dessas três agendas tem vários sub-itens para medir, porque como o imposto não aumenta, alguns municípios vão ganhar mais e outros vão ganhar a menos. Então, a gente cria um mecanismo que é como se fosse uma gincana ecológica, obriga todo mundo a correr na agenda sustentável, quem parar fica para trás, vai ganhar menos din-gin, que é uma linguagem que qualquer prefeito entende. muito bem. Então, para cada um desses três pontos, por exemplo, agenda verde, então, tamanho dos parques, o tipo de parque, por exemplo, o tipo de unidade de conservação, pesa mais uma reserva biológica, um parque, do que uma APA, por exemplo, que tem menos proteção, e assim você vê, mas não basta criar. Então, tem pontuação para implantar uma unidade. então, pergunta, tem sede contra tantos pontos, tem plano diretor, tem demarcação, e assim vai. Então, é complexo. Mas nós tivemos o cuidado para essa lei não ter que ser rediscutida a cada momento, que deu muito trabalho para fazer, uma complicação. Todos os municípios de olho, se iam ganhar, se iam perder. Então, nós dissemos que ela poderia ser em ajustes finos, não na sua essência, modificada por decretos. E, realmente, já foram feitos três decretos, melhorando a pontuação de uma coisa ou de outra, incluindo alguma coisa, por exemplo, o PROV, o Programa de Reciclagem do Óleo Vegetal, foi incluído para contar pontos também. Muito bem. O deputado Renato Miranda quer modificar um decreto, quer que o governo modifique um decreto, incluindo dois pontos, arborização e mitigação de desastres naturais. Isso é possível? Em tese, é possível. É complexo, mas é possível. Portanto, eu vou votar favoravelmente essa indicação. Agora, qual é a situação? São 92 municípios. Então, o critério, deputada Dani Monteiro, tem que ser de tal forma que possa ser mesurado e comparado uns municípios com outros para ver quem realmente está adiantando. Por exemplo, o programa de arborização teria que ter uma forma de medir cada município naquele ano quantas árvores plantou ou algo do estilo, quantos hortos estimulou. Então, não é uma coisa fácil, mas não é impossível. O outro ponto que o deputado Renato Miranda quer incorporar ao decreto que regulamenta a lei do ICMS Verde é plano de mitigação de desastres naturais. Aí, e para concluir, deputado Brazão, presidente, deputada Dani, senador Marquinho, meu amigo, não basta ter um plano de mitigação, porque você contrata para um escritório de consultoria, faz um plano de mitigação. Eu acho que aí teria que ter como no caso das unidades de conservação, a implementação desse plano de mitigação, que um plano de mitigação é tipo, vamos reflorestar as encostas, vamos dragar os rios, vamos relocalizar as casas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu acho que o que deveria pesar nesse ponto seria a implementação desse plano. Quantos rios foram dragados, quantas famílias em área de risco foram relocadas, então eu acrescentaria nesse ponto do plano de mitigação a implementação desse plano. Isso sim é que deveria contar ponto. Fora disso, a ideia é muito boa e realmente a gente fez uma lei complexa que funciona bem, é um sucesso, é um sucesso absoluto, e a gente deu aos decretos a faculdade de fazerem ajustes. e esse ajuste é um ajuste bem-vindo desde que corrigido, que não é ter um plano, é implementar as medidas concretas da mitigação. Obrigado. Muito obrigado aí, deputado Carlinhos. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à publicação. Anuncio, indicação legislativa 260-2024 de autoria da deputada Marinda da MST, que solicita ao senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a execução de obras de infraestrutura para acender o palácio da dignidade. ao qual o palácio Arquidio Sansezio pretende entregar na agenda de visita do Papa, chefe do estado do Vaticano, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 2025, na Copa, no dia 30 do Brasil. parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares, em discussão, não haver do quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da comissão de indicação legislativa. Senhor, que aprovo, permaneça como estão, aprovado. retorno o autor para elaborar a indicação simples. Anuncio, indicação legislativa 261, barra 2024, de autoria, deputado Marcelo Dino, que obriga a suspensão de cobrança de pedágio e a liberação da passagem de veículo na hipótese de haver retardo do atendimento. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, Felipe Soares, em discussão. Presidente, quero discutir. Para discutir nosso nobre deputado Marcelo Dino. Meu amigo, meu presidente, meu parceiro, prazer. Senhor presidente, essa indicação é exatamente para fazer valer o direito da população. Temos os pedágios mais caros do Brasil e muitas das vezes uma ineficiência que é fora do normal. Primeiro, é o dinheiro da população que constrói a estrada e depois dão uma concessão. E o pior de tudo, senhor presidente, só vê a proteção que existe a esses grupos que detêm essas concessões. Eles não são obrigados a emitir nota fiscal aos pedágios. Não são obrigados a emitir notas fiscais. Deveria ser de imediato, senhor presidente. Isso não acontece. Você tem uma burocracia enorme para você poder ter esse direito que é seu e qualquer, hoje, empresa tem que emitir a nota de imediato, mas as empresas de pedágio ou não. E o que acontece, senhor presidente? A população paga duas vezes. Primeiro, para construir a estrada através dos seus impostos. E, posteriormente, senhor presidente, ela tem que, muitas das vezes, ficar numa fila um longo tempo. Então, essa indicação é exatamente para quê? Para que se tiver uma fila com mais de 300 metros e que a pessoa fique 10 minutos, mais de 10 minutos ali na fila, que abra-se todas as cancelas para que todos possam passar e não seja cobrado posteriormente às pessoas esse pedágio. Então, é fazer valer o direito da população que já sofre tanto pagando um pedágio tão caro e pagando tantos impostos no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Marcelo Dino. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai à publicação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nosso nobre deputado Renan. Quero deixar aqui a minha nota de repúdio. a deputada que me antecedeu falou sobre o desastre, a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu quero falar da tragédia, mas a tragédia de um desgoverno chamado Desgoverno Lula. E a minha nota de repúdio vai para um desgoverno que não manda dinheiro para as prefeituras, não aceita ajuda do Estado, do país, que está ao lado ali, o Uruguai, que ofereceu ajuda e não aceitou. não manda dinheiro para os prefeitos e quando visita o Rio Grande do Sul, a única pergunta que ele faz é a respeito do futebol. É importante fazer frisar isso dentro dessa casa? é importante frisar porque esse governo, quando assumiu e quando apontou defeitos no antigo governo Bolsonaro, chegou para dizer que ia ajudar os pobres, chegou para dizer que ia recuperar a economia desse país. mas o que a gente vê é que a tragédia, a pobreza e a miséria nunca deixaram de ser a moeda de propagação da esquerda nesse país. A minha nota de repúdio ao desgoverno Lula. Presidente, pela ordem, como o meu partido foi citado, eu sou líder do PT, não posso ouvir tanta bobagem e não responder, então vamos lá. Eu até vou ler porque se for usar a minha eloquência para fazer a fala sem ler eu posso pular alguma coisa. Então vamos lá. Minha dobre, deputada. Ajuda do governo federal para o Rio Grande do Sul desde a primeira hora das chuvas, meio dia de segunda até ontem já tinham sido liberados 1,5 bilhões do governo federal para o governo do Estado. O ministro Haddad, ministro da Economia, fez um anúncio há três ou quatro dias atrás já destinando cerca de 50 bilhões para a reconstrução das dezenas de cidades do Rio Grande do Sul. Terceiro, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que fazer é citar o nosso processo de solidariedade humana, porque é uma calamidade sem precedentes o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e as pessoas estão sofrendo muito. E eu queria dizer que esse cidadão que acabou de me anteceder aqui, que de maneira absolutamente descoordenada, despreparada, desqualificada, está falando mentira, porque foi o presidente dele, que é um presidente igualmente desclassificado, desqualificado, que quando teve a tragédia da Bahia, ele ficou de jetesqui de lanchinha para baixo e para cima, não interrompeu as férias e foi lá prestar solidariedade para as pessoas na Bahia. Foi o presidente dele que fez isso, que não foi lá nem prestar solidariedade e nem destinar nenhum tipo de recurso para o governo da Bahia. Mentiroso é você, você que é desqualificado, desclassificado e mentiroso. e chega devagar, porque aqui a gente respeita todo mundo. O deputado e deputada que ganha a eleição de primeira, que não foi o caso de V. Exª, chega aqui na mesma condição do colega que é suplente igual a V. Exª, só que V. Exª tem 48 horas de casa e V. Exª vem aqui e fala, todo mundo ouve e depois V. Exª fica grunindo fora do microfone. respeita, aprende a respeitar, cala sua boca quando eu estiver falando, respeita que você veio aqui falar bobagem e eu não te interrompi. Então, quero dizer o seguinte, ele é desqualificado, quem está faltando com o decoro é você que fica interrompendo a minha fala. Deputado, você que está interrompendo a minha fala. Eu vou concluir, eu vou concluir, presidente, porque ontem eu só tive dois minutos para fazer a defesa, o que eu considerei injusto, porque as pessoas falaram livremente aqui e eu, quando tive que usar o microfone, eu só tive dois minutos para fazer a minha fala. Quero dizer que o governo brasileiro, o governo federal, diante dessa tragédia, dessa calamidade que o Rio Grande do Sul está sofrendo, está tomando todas as ações e, evidentemente, até por uma questão humanitária, humana e de princípios, a gente não deveria ter que assistir gente querendo tirar casquinha do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E não é verdade, o governo federal aportou dinheiro, não é fácil a liberação de recursos. A ministra Nísia Trindade já anunciou que todas as emendas feitas pelos deputados federais para o Ministério da Saúde, ela de pronto está liberando. O governo já aportou em três dias um bilhão e meio de reais para ajudar. E a gente sabe que não é fácil. Tem uma burocracia, mas essa burocracia está sendo vencida pelo governo federal para a gente poder prestar solidariedade de maneira humana e de maneira responsável à população do Rio Grande do Sul. então, abaixo a fake news, vamos prestar nossa solidariedade com responsabilidade, porque o presidente Lula, assim que aconteceu a tragédia humanitária, ele chegou lá para cumprir o papel dele de presidente, enquanto uns e outros ficaram andando de jet ski. É brincadeira isso aqui. Vamos, nossa nova deputada Tia Ju, pode falar, nova deputada Tia Ju. Muito obrigado pela ordem. Acalma os nervos aí. É um breve recado, um breve momento. E, num breve momento, eu queria aqui aproveitar para dizer para todos que a Assembleia Legislativa está disponibilizando a vacina contra a gripe que está sendo dada ali na parte de cima, da entrada da Assembleia, para que todos possam se vacinar. Eu me vacinei hoje, Samuel Alafaia. E, para ser breve, como é o breve pela ordem, eu queria dizer, seu presidente, que muitos, e sair de todos os partidos, direita, esquerda, centro, que muitas vezes eu estou sentada aí presidindo, está fazendo do pela ordem discurso de expediente inicial, final, ou discurso de discussão de projeto legislativo. O que não pode. Primeiro que discursa muito tempo, acirra os ânimos, fica um clima ruim, e a gente, filmado pela TV Alerje, a população que nos colocou aqui, presenciando tudo isso. Já até passei do tempo do pela ordem, pedi aos colegas que venhamos ter os ânimos acalmados e fazer um debate qualificado dentro do campo das ideias. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, é muito triste tudo o que nós estamos vendo acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu sou da Baixada Fluminense, constantemente nós sofremos com a questão da enchente. Eu me lembro meu um ano de vereador, as chuvas tão fortes que nós tivemos ali no Pilar, nós ficamos sete dias com água, as casas todas, a população perdendo tudo, e é muito triste quando você vê as pessoas se aproveitando um momento tão difícil como esse, saqueando, roubando, e forçando com que as pessoas fiquem dentro de casa, ao invés de estar realmente no local mais seguro. Mas, senhor presidente, uma coisa que me causa uma tristeza muito grande é saber da questão do Pacto Federativo. E aí eu li de forma bem rápida a questão do governo federal em querer ajudar tão pouco o Rio Grande do Sul. Por que eu falo isso, senhor presidente? Infelizmente, o Rio Grande do Sul é como o estado do Rio de Janeiro. É uma colônia, colônia de Brasília, onde ele leva o nosso dinheiro através dos impostos federais, que é absurdo, senhor presidente. E aí o presidente Lula fala que vai dar tão pouco, tão pouco, senhor presidente. Rio Grande do Sul, você olha, parece que passou o quê? Um furacão ali, derrubando as casas, como um sopro. E você vê o governo federal oferecendo tão pouco. o mínimo que ele poderia fazer, o mínimo que ele poderia fazer é deixar todo o investimento, ou melhor, toda a arrecadação do ano, isso seria nobre do presidente Lula, toda a arrecadação do ano para o Rio Grande do Sul dos impostos federais. Aí sim, o governador poderia ter a possibilidade de poder reconstruir toda a cidade, ajudando toda a população, os empresários, é onde eu parabenizo os nossos militares que saíram daqui para ir lá ajudar, tantos outros voluntários, onde estava conversando com a minha esposa, a vontade de ir para lá para poder ajudar também, porque hoje é uma característica minha essa questão das enchentes, e todos aqueles que realmente estão ali de forma voluntária, parabéns a todos vocês, até o nosso cãozinho Rio, que está lá ajudando toda a população. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Nosso nome, deputado, presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Meu presidente, meu presidente Brasa, meu presidente, queria, em primeiro lugar, aqui fazer uma saudação ao meu amigo, deputado federal Ramagem, pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, que ontem fez aniversário, então fica aqui o meu abraço fraterno. Quero, ainda por ensejo dessa questão relacionada ao Rio Grande do Sul, destacar o quanto essa Assembleia faz proposições relevantes e discussões que, de fato, são pertinentes para o momento que a gente está vivendo. Eu discordo um pouco dessa crítica de que o microfone de a parte não é o local de embates políticos, porque se a gente começar a restringir a atividade parlamentar apenas para o expediente final, não tem sentido estarmos aqui. Então é fundamental a leitura e faço isso para a vossa excelência, deputado Renan Jordi, que não se intimide com determinadas críticas e faça o embate que é necessário, afinal de contas, a vossa excelência recebeu uma votação significativa de todo o Estado, mas, sobretudo, da cidade de Niterói, onde seu irmão, deputado federal Carlos Jordi, líder da forte oposição na Câmara Federal, também tem sua base eleitoral, tanto é que é pré-candidato à prefeitura de Niterói, talvez num gesto de livramento do povo de Niterói, e falo isso com propriedade, porque sou cidadão, sou cidadão niteroense, num título conferido por seu irmão quando era vereador e tenho muito orgulho de ostentar esse título, e sou filho de niteroense. Meu pai é niteroense, nascido, criado na cidade de Niterói, mais especialmente ali no Morro de São Gonçalo, no Morro em frente ao Corpo de Bombeiros, então, eu tenho muito orgulho ali, morro, eu tenho muito orgulho ali do meu pai, que é um cidadão niteroense também. Então, seu presidente, aproveitando esse ensejo, quero aqui fazer um elogio ao deputado Luiz Paulo, que ontem na CCJ levou uma questão aos colegas e poderia ter feito apenas exaltando o ego do seu próprio mandato, mas o deputado Luiz Paulo ontem levou um tema importante, que é a forma pela qual o Estado do Rio de Janeiro, os poderes desse Estado, incluindo aqui a nossa Casa Legislativa, pode contribuir nesse momento de tanta dor para o Rio Grande do Sul. Então, ao invés de apresentar um projeto de resolução, um projeto de lei, o deputado Luiz Paulo levou a discussão ao plenário, levou a discussão ao plenário para que a gente possa estudar formas e mecanismos de aporte financeiro, seja do fundo dessa Casa, do fundo do Tribunal de Justiça ou do próprio Poder Executivo. O deputado Luiz Paulo sugeriu hoje numa conversa o FECAM, já que a matéria é pertinente, é meio ambiente, a crise foi climática de meio ambiente. Então, destacar que as nossas discussões aqui têm relevância, independente de posições ideológicas, mas que fazem diferença na vida das pessoas. E ao final da minha palavra, seu presidente, não querendo exacerbar o meu tempo, mas nós discutimos aqui intensamente a questão do show da Madonna, que para alguns, como eu, foi um desatínio, foi um show de horrores, com gastância de dinheiro público. porém, eu tenho feito críticas duras aqui ao prefeito Eduardo Paes no que diz respeito à incapacidade, à incompetência, a olhar para si só, um projeto egocêntrico de poder e daqueles que ele carrega no coração. Porém, mais uma vez, ficou revelada a irresponsabilidade, o egocentrismo e a incompetência do prefeito Eduardo Paes, que adora posar de bom gestor, mas, na verdade, é um belo incompetente. ele fez, simplesmente ontem, uma afronta a vida das pessoas, cidadãos normais, comuns. Por que, senhor prefeito, eu tenho dois filhos, os dois quiseram ir ao show do tal Bruno Mars. E sabe o que eu fiz para que meus filhos fossem ao show, deputado Gagliasso? Vossa Excelência, que é um entusiasta da cultura? Eu, ontem, eu entrei no site e comprei os ingressos dos meus filhos. Eu não fiquei esperando cair 10 milhões, 20 milhões de reais de dinheiro público para ir me refastelar, encher a cara de cachaça num camarote pago com o dinheiro do povo. E assim como eu, milhares e milhares de pessoas que talvez não tenham condições financeiras foram lá e por isso que eu me dirijo a você, fã do Bruno Mars, você que custeou para um filho, para um parente, para um amigo, ter a possibilidade de assistir um show internacional que é crucial para o desenvolvimento da nossa cidade, desde que faça com respeito. E o prefeito, fanfarrão que é, já sabia que era o processo eleitoral, talvez ele esteja com medo de ter alguma manifestação ou algum fracasso, uma derrocada novamente da sua incompetência gerencial nas vésperas da eleição e com isso influenciar o voto do cidadão. E ele, numa atitude ditatorial, ele resolveu cancelar o show, indeferir a autorização de um show de uma produtora privada que já tinha reservado o espaço, pago pelo espaço, ele, interferindo na atividade econômica, na atividade privada nessa cidade, ele olhando para si próprio num gesto ditatorial, ele resolveu cancelar o show do Bruno Mars, fazendo uma covardia não só comigo, mas como milhares de pessoas que já tinham comprado os ingressos, fazendo uma covardia com o artista que tem agenda a cumprir e ele não é o dono dessa cidade. É necessário que se faça planejamento para as coisas. E aí ele vai numa narrativa vil, torpe, mentirosa, imunda nas redes sociais, ele que está muito acostumado a postar patifaria, pornografia, sexualização de crianças nas redes, ele, nas redes sociais, ele utilizou dizendo que ele precisava zelar pela ordem. Numa atitude canalha, porque todos nós aqui zelamos pela ordem, quem não zela pela ordem é ele que botou o incompetente, o pior policial, se é que pode chamar dessa forma, porque é um indivíduo que nunca prendeu ninguém, é policial como? É outro fanfarrão igual a ele, incompetente, eu botei o dedo na cara dele e disse que ele era o incompetente e o pior secretário da história dessa cidade. E tão frouxo que é, nem responder, ele respondeu. Então, quem gosta de desordem é o prefeito, quem tem que se planejar e a obrigação de prover a cidade com os serviços básicos é o prefeito, agora ele tem que ter respeito pelas pessoas que se programam e que não dispõem de 20, 10, 15 milhões de reais para aportar em espetáculo privado para se refastelar ao lado dos seus meninos enchendo a cara de cachaça. Então, fica aqui o meu repúdio ao que o prefeito fez em relação ao show do Bruno Mars. Você que gosta do Bruno Mars, você que gosta dos eventos, você que respeita a cidade, olhe bem qual é o incompetente, canalha, que está gerindo a cidade nesse momento. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente, fui citado. Rodrigo, só um minutinho por gentileza. Olha só, eu acho que nós temos coisa muito mais importante a tratar aqui na casa. Esse café já esfriou, ninguém gosta de tomar café frio, certo? Se a gente ficar batendo uma tecla, vamos esperar daqui a um ano voltar de novo? Vamos esperar, vamos continuar nossos trabalhos aqui que é muito mais importante que como a tia Gil falou. O povo nosso está ouvindo a gente todos os dias, está vendo a gente aqui como a tia Gil falou, está assistindo a gente. Tem muito mais coisas interessantes para o nosso estado, para resolver o problema do nosso estado. Nosso governo, o Cláudio Castro, está lutando para conseguir resolver os problemas aqui. A casa também está trabalhando junto. Vamos voltar, vamos botar o trem no trilho para a gente continuar trabalhando. Após o expediente, o expediente final, a gente debate, fala tudo que tem que falar. Certo? Vamos tentar respeitar o parlamento aqui, porque eu acho que nós somos representantes do nosso povo do estado de Rio de Janeiro e o povo merece. Político aqui que tem a responsabilidade, cada um voto de vocês foi um difícil, o voto é difícil, a gente ter o voto. Quantos poderiam estar aqui, queriam estar aqui no nosso lugar? Vamos esperar aqui, vamos esfriar um pouquinho, nós estamos começando, certo? Vamos esperar, não, vamos esperar, eu vou continuar, vou só ouvir aqui o Tiago Galhaço, vamos continuar a pauta, após a pauta, entendeu? Eu tiro de cena, certo? Que aí fica mais fácil, que aí a gente lava roupa aqui dentro, que é mais fácil lavar roupa do que o povo fica assistindo. Mas eu fui citado, presidente. Eu fui citado. Não, não foi citado não, não foi não, por gentileza, não foi citado. Presidente. Eu posso te dar toda a razão a você, daqui a pouco eu te dou a palavra de novo, mas deixa só, deixa eu esfriar teu ânimo um pouquinho, que é bom, vamos esfriar um pouquinho os ânimos aqui, que não adianta que a gente não vai resolver nada com os ânimos quentes. Presidente, é mais quente, não adianta. Eu acho que, como você falou, acho que o mais importante é a pauta do Rio e nesse momento também a pauta do nosso Rio Grande do Sul. Eu não vim aqui para ficar batendo no governo federal, para ficar falando o que o companheiro lá faz ou deixa de fazer, porque realmente, assim, eu, 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 é lamentável, a gente está acompanhando, a gente está acompanhando emissoras, o próprio governo federal falar que vai punir as fake news, as emissoras divulgarem que a situação dos caminhões que estavam sendo multados, estavam sendo punidos, pedindo nota fiscal, a emissora que o presidente, companheiro, bota o dinheiro dele lá, o companheiro, que a gente conhece, já está desmentindo isso. Então, é a fake news em cima da fake news. Então, foi provado que tinham diversos caminhões lá, mas eu não vou entrar em mérito. Esse final de semana eu refleti para falar, o que um político, o que eu posso fazer? Eu não sou Lula, graças a Deus, eu nunca fui preso, eu não sou vagabundo, eu não sou cachaceiro, até tomo uma de vez em quando, mas não sou como Lula. Então, o que a gente pode fazer? E eu pedi alguns ofícios para que a gente esteja enviando para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, acho que seria até legal a gente unir alguns deputados em prol disso, que seria a gente mesmo fazer esse ofício solicitando ao governador Cláudio Castro para que mande vacinas para que a gente do Rio de Janeiro, nós parlamentares, possamos orgulhar a nossa casa. Porque a gente, você, uma política que eu tenho total respeito, você, Marina, do MST, a Verônica, aqui, a gente sempre se deu super bem, se respeita, apesar das nossas guerras ideológicas, mas eu acho que quando é para ajudar, todo mundo pode ajudar um pouquinho. Então, se cada um puder fazer um ofício para a Secretaria de Saúde, ver o que está sobrando, ver quantos animais aí, inclusive os parentes do Lula lá, presos lá, o cavalo burro de um mento, então, todo mundo lá preso, lá também, porque poder ajudar os animais também, pode vir também, ajudar, eu acho que não custa nada, então, e também queria parabenizar, só para encerrar, é o seguinte, os deputados federais, Nicolas Ferreira, junto com o Luiz Felipe Olhantes e Bragança, abririam mão de 50% do fundo parlamentar, do fundo eleitoral. A gente também podia pensar, ver como a lei Rouanet, que tem 16 bilhões, poderia ajudar, destinando uma verbinha para o Sul, ver como as leis que já estão no talo, poderiam ajudar, só isso mesmo, se a gente precisar ajudar aí, fica tudo bom. Muito obrigado, Edson. Vamos, eu vou pedir o Val aqui para trazer, ô Val, Val, deputado Val, por gentileza, chegue aqui, Val, vem cá, eu vou pedir o Val para trazer uma carreta de maracujá para cá, tá Val? Para a gente fazer, maracujá, para a gente fazer aqui, suco de maracujá. Senhor presidente, o clima hoje está, vamos embora, o clima está muito bom. Vamos lá, anuncio, inclusão, nós do dia, de acordo com o parágrafo do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira votação, em primeira discussão, projeto de lei número 4926, barra 2021, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre o programa estadual de vacina nas escolas públicas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, parecer das comissões de construção e justiça, pela constitucionalidade, com emendas de saúde favorável, de assunto da criança e do adolescente e do idoso, favorável com as emendas da comissão de construção e justiça, de educação favorável com as emendas da comissão de construção e justiça, de assunto municipal de desenvolvimento regional favorável, e de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, doutor Del Dauto, Munir Neto, Alain Lopes, Carlos Macedo e Carlos Macedo, pendendo de parecer das comissões de construção e justiça, de saúde, de assunto da criança e do adolescente e do idoso, de educação, de assunto municipal e de desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas em plenários. Para emitir parecer, nosso nobre deputado, presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Fred Pacheco. Muito obrigado. Meu nome é deputado Fred Pacheco. Deputado fora da curva. O que é isso? O senhor é muito gentil, presidente. Aparecer das CCJ às emendas de plenário é favorável às emendas números 2, 5 e 8, prejudicadas emendas número 3, pela emenda número 3 da CCJ, números 4 e 14, pela emenda número 4 da CCJ, e número 16, pela emenda número 7 da CCJ, contrário às demais emendas, presidente. Oi. Terminou? Terminei. Para emitir parecer, nosso deputado Tandio Vieira, Vitor Júlio. Presidente, estou pelo Zoom, presidente. Oi. Deputado Tandio, pelo Zoom. Opa, presidente Vieira. O senhor pode emitir parecer? A Comissão de Saúde acompanha o parecer da CCJ e aproveito para parabenizar vossa excelência, que é o autor da iniciativa, essa brilhante iniciativa em prol da vacinação das crianças. Muito obrigado, nobre deputado Tandio Vieira. Emitir parecer da Assunto de Criança e do Adolescente e Idoso, Muli Neto, por gentileza. Nosso nobre deputado Muli Neto. Boa tarde, presidente. Primeiro, elogiar esse projeto de sua autoria, muito importante, para ser feito nas escolas públicas. E sou favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Oi. Presidente, só uma questão de ordem, rapidamente. Amanhã, dia 10 de maio, é o dia de conscientização sobre lúpus, uma doença grave, rara, que atinge, na maioria das vezes, as mulheres. Então, queria que a gente se unisse para oferecer uma melhor qualidade de vida às pessoas que têm essa doença de lúpus. Então, é importante eles saberem os direitos deles, que a gente está fazendo isso, e o Estado oferecer os deveres que têm que ser cumpridos em lei. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado. Parecer da educação, Alain Lopes. Vitor Júnior. Flávio Serafim. Opa, Alain Lopes. Nosso nobre deputado. Acompanhe a CCJ, presidente. Muito obrigado, deputado. Assunto com o Municipal de Desenvolvimento Regional, Renato Machado, Carlos de Macedo, por gentileza. Nosso nobre deputado sempre presente. Senhor presidente Brazão, parabenizar a vossa excelência pela autoria desse projeto, amplamente meritoso, diz respeito à saúde, diz respeito à preservação de vida, às qualidades de vida das nossas crianças. O parecer acompanha o parecer da CCJ. Muito obrigado, nosso nobre deputado. Parecer de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Carlos Macedo, por gentileza, de novo, nosso nobre deputado. Favorável, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em votação, as emendas da CCJ. Srs. que aprovam, permanece como estão, aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Srs. que aprovam, permanece como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. Srs. que aprovam, permanece como estão, aprovado. Para a redação do vencido, para a segunda discussão. Anuncio, projeto de lei 2775, barra 2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a lei 10.225, de 11 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de energia elétrica notificar as empresas de telefonia, internet e TV a cabo para que a remoção de fios de dispositivos insensíveis presos aos postos. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade de minas e energia favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores, deputado Fred Pacheco, Tiago Rangel, Tiago Rangel e Cláudio Caiado. Pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça de Minas e Energia e de Economia, Indústria e Comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle a emendas de plenário. Para emitir e parecer pela Comissão de Justiça, nosso deputado presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é favorável à emenda. Muito obrigado. Para emitir e parecer em Minas e Energia, Tiago Rangel, André Corrêa, Rodrigo Amorim, aqui, nosso nobre deputado, Minas e Energia. Acompanhe a CCJ, presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado. Parecer, Economia, Indústria e Comércio, Anderson Moraes. Sempre presente, Anderson Moraes, deputado, também fora da curva. Muito obrigado pelos elogios, senhor presidente. Boa tarde. O parecer é acompanhando o parecer da CCJ, senhor presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado, Anderson Moraes. Para parecer de Orçamento, Finanças, Serviço de Caralização Financeira e Controle, Carlos Macedo, por gentileza. Estava aqui. Estava aqui agora. Doutor Serginho. No tempo de manhã, e no tempo de tarde. Vinícius Gozulino. Também não. Anderson Moraes. Senhor presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado, nosso nobre deputado. Com os pareceres emitidos, em votação, a emenda de plenário, o parecer favorável. Sou de Caprovo, permaneça como estão, aprovado. em votação, do projeto assim, emendado. Senhor de Caprovo, permaneça como estão, aprovado. Vai redação do vencido, para a segunda discussão. Nosso nobre deputado. Uma coisa? Senhor presidente, por gentileza, jogo rápido aqui. Já foi falado aqui com relação à tragédia do Rio Grande do Sul. Eu queria, sei que já tem algum movimento de alguns deputados, assim como do próprio presidente da casa, da Assembleia Legislativa, de alguma forma, viabilizar algum recurso para ajudar o Estado. Quero dizer que, se isso acontecer aqui na Assembleia, eu sou totalmente a favor. Tendo em vista que no Rio Grande do Sul já existem 180 mil pessoas desalojadas. Como já foi falado, inclusive aqui no plenário hoje, o governo federal está falando de 1 bilhão e 800 para ajudar lá. Isso não dá nem para o começo. Se você dividir para 180 mil pessoas, vai dar 10 mil reais para cada cidadão para reconstruir colégio, escola, casa, rua. Isso não dá nem para a chegada. Dá nem para o começo. Então, eu queria sugerir, inclusive, ao governo federal que cortasse as viagens do presidente Lula, dos funcionários dele, para que, de repente, só o que o Lula gastou de viagem até hoje já dá 1 bilhão e 800. Então, por gentileza, a casa puder acelerar nesse processo da gente conseguir ajudar o Estado. Eu sei que daqui a gente não consegue tirar uma cifra tão grande, mas o pouco, com Deus, para aquele povo do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, é muito. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns aí, nosso nobre deputado, Anderson Moraes. À sobremesa, o seguinte requerimento, inclusão na hora do dia o projeto de lei 1013, barra 2023, do nosso nobre deputado, Marino MST. Em votação. Aprovada. Está sobremesa a inclusão na hora do dia o projeto de lei 2639, barra 2023, da deputada Marina do MST. Srs. Caprovo. Aprovado. À sobremesa, o requerimento de inclusão do projeto de lei 2278, barra 2023, da deputada Dani Monteiro. Em votação. Aprovado. À sobremesa, a sobremesa a inclusão do projeto de lei número 1447, barra 2023, do nobre deputado, Munir Neto. Em votação. Srs. Caprovo. Aprovado. À sobremesa, a inclusão do projeto de lei 2192, barra 2023, nosso deputado, Munir Neto. Srs. Caprovo. Aprovado. À sobremesa, a inclusão, à sobremesa, a inclusão em pauta do projeto de lei 54, barra 2023, que diz do nosso deputado, Rodrigo Amorim. Em votação. Srs. Caprovo. Aprovado. Nada havendo mais a tratar na ordem do dia, passa seu expediente final. Nosso primeiro orador, nosso nobre deputado, Luiz Paulo da Rocha. Deixa eu liberar aqui para ele. senhor presidente, deputado Pedro Brazão, senhoras e senhores deputados que ainda se encontram em plenário e aqueles que nos acompanham pela TV Alerja, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, eu não consigo ver aqui o deputado Anderson, que foi o último a se pronunciar em plenário. Mas queria aqui, deputado Anderson, em cortesia, vossa excelência, chamar a fala do deputado Rodrigo Amorim. O deputado Rodrigo Amorim colocou aqui numa parte que o tema que vossa excelência colocou, que seria a doações para o Estado do Rio Grande do Sul, quer seja da Assembleia Legislativa, quer seja do Poder Executivo, quer seja do Poder Judiciário, enfim, que isso poderia estar respaldado no princípio constitucional da solidariedade federativa e que esta questão seria encaminhada e ainda o será até amanhã à Comissão de Constituição e Justiça para formular um projeto de maior magnitude e que não tenha nenhum arranhão constitucional. e agora até informando a vossa excelência com alguma jurisprudência porque no dia de ontem o Estado do Mato Grosso por proposta do Executivo de lá usando um fundo empresarial mas administrado pelo Estado para fazer sistema viário para escoamento da produção doou por lei autorizativa ao Rio Grande do Sul 50 milhões de reais quer dizer teve inclusive já um Estado que usou desse princípio que eu chamo da solidariedade federativa tem razão vossa excelência que a lei das doações pessoais é possível ter as doações institucionais então essa questão será levada a ser sajeto já o foi no dia de quarta-feira para que não pululem projetos das mais diversas ordens e autorias mas o tema é absolutamente irrelevante porque numa estimativa preliminar que eu ouvi hoje no rádio e eu acho que é bem preliminar porque não dá ainda para levantar isso o governador do Rio Grande do Sul falou na reconstrução do Rio Grande do Sul a necessidade de 19 bilhões de reais então só queria dar essa informação a vossa excelência pois não só uma parte deputado Luiz Paulo inclusive o TJ aqui no Rio já fez uma doação já fez a doação então eu não acredito que a gente está firmada a jurisprudência está firmada a jurisprudência eles não vão fazer uma coisa e depois questionar a gente ter feito a mesma coisa que eles e parabéns aí pelo pela ideia pelo que o senhor trouxe da necessidade do valor que lá precisa infelizmente uma coisa muito desastrosa aconteceu ali então não é qualquer quantia que a gente vai conseguir reerguer o Estado sabemos da dificuldade do país temos um governo hoje que gasta desenfreadamente e claro que não fez uma reserva para que isso fosse colocado ali infelizmente então a força de todos nós sem dúvida nenhuma agora 1 bilhão e 800 para 180 mil desabrigados não dá nem para tomar cafezinho muito obrigado veja a vossa excelência as 27 unidades federativas mais os principais municípios das grandes capitais em média vou botar aqui o número repetindo o número de um Estado muito rico que é o Mato Grosso 50 mil reais nós teríamos praticamente quase 2 bilhões de reais de doação teria um peso muito grande para dar esse pontapé inicial pensando em termos de Brasil sem a questão da União então só esse esclarecimento a vossa excelência e oportuna sua observação segunda questão senhor presidente é que o próprio tribunal regional eleitoral já se manifestou pelo menos eu já li aqui no noticiário em relação a não realização desse show que foi também proibido pelo prefeito da cidade Eduardo Paes a véspera das eleições por muitos motivos mas é a mobilização necessária em relação a votação e todo o esquema de segurança que isso precisa show é sempre bem-vindo mas as vésperas das eleições tem as limitações que sempre tiveram não é nenhuma novidade tanto é que o próprio TRE já se manifestou para que não houvesse porque você tiraria todo o esquema de desmobilização e segurança pública do foco central e do movimento mais cívico que existe no país que são eleições e nós vamos ter eleições nos nossos 92 municípios não é só na capital não é nos nossos 92 municípios e todos tem que realizar as eleições com a devida segurança com o da eletrônica que tem que ser transportada o que precisa uma forte mobilização das nossas forças de segurança dito isso estou aqui dizendo claramente que sou favorável à decisão tanto do prefeito quanto também solidariamente do tribunal regional eleitoral e finalmente senhor presidente é que domingo segundo domingo de maio é dia das mães e é sempre a gente importante lembrar esse dia tirando o enfoque comercial todos nós senhor presidente nascemos de uma mulher todo mundo aqui seja homem mulher nasceu de um ventre feminino e a primeira relação que a gente tem ao nascer é com a nossa mãe a criança tira seu princípio vital da mãe e durante muito tempo a mãe é sua substância maior sem negar a nossa paternidade tem nada mais bonito do que a maternidade e ao longo do processo do nosso crescimento a mãe é a nossa nutrição não só física mas principalmente emocional então homenagear a mãe no dia das mães é como quase um dever de quem nasceu de uma mulher e essa homenagem deveria ser os 365 dias do ano através de respeito reverência admiração afeto de todas essas formas possíveis porque sabe vossa excelência que eu não sou mais um jovem sou um longevo senhor de 78 anos minha mãe já faleceu há muitos anos mas mesmo tendo eu 78 anos guardo da minha mãe que era chamada de dona parecida em homenagem foi batizada em homenagem a nossa senhora de aparecida guardo essa figura no meu coração com muito carinho com muita admiração e com respeito e já vivi 78 anos e esta figura não sai da minha vida e eu digo felizmente então queria aqui deixar registrado a homenagem às mães de uma maneira geral por essa missão de amor de afeto e dedicação que elas têm em relação aos seus respectivos filhos e filhas muito obrigado senhor presidente muito obrigado nosso nobre deputado Luiz Paulo pela homenagem das mães nosso próximo inscrito nossa nobre deputada Dani Monteiro nosso próximo inscrito nosso nobre deputado Anderson Moraes gentileza Anderson senhor presidente boa tarde boa tarde a todos os funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerja e demais canais das redes sociais quero aqui externar a minha grandiosa indignação com relação a gestão do prefeito Eduardo Paes absurdo verdadeiro absurdo você vê que as tomadas de decisões da prefeitura do Rio de Janeiro hoje elas são totalmente totalmente alinhadas com a vontade particular do atual gestor desse município essa é a grande verdade é impressionante a cada dia que passa são dois pesos e duas medidas e papai do céu é tão bom para essa cidade que vai abrir os olhos dos cariocas para os cariocas veem que de fato nós estamos num barco furado agora no final de semana passado tivemos um show aqui no Rio de Janeiro onde eu sinceramente não estou aqui para criminalizar ou para qualquer outro tipo de ato ruim as pessoas que foram àquele show eu defendo as liberdades e quando eu defendo as liberdades eu defendo inclusive as de escolha mas naquele show duas coisas muito graves aconteceram primeiro que não deveria ter aquelas cenas na rua um show que foi feito na rua na rua na praia de Copacabana num local aberto aquele tipo de show aquelas cenas horríveis que não dão um bom exemplo para ninguém não deveria haver naquele local mas já que aconteceu deveria ter no mínimo no mínimo um uma classificação etária avisando para as crianças não estarem naquele local e segundo muito grave eu sou a favor sim que o estado que a prefeitura invista em shows invista em entretenimento eu acho que a população ela merece sim população trabalhadora do estado do rio de janeiro população que tem uma vida difícil eles merecem sim também se divertir merecem ter as oportunidades de entretenimento mas o que eu não concordo é nós colocarmos o dinheiro público o dinheiro público em artistas que fazem apologia ao tráfico de drogas apologia ao crime organizado que sobem aos palcos com o dinheiro da população do trabalhador para fazer aquele tipo de apresentação erótica cenas obscenas então isso eu não sou a favor agora que é importante nós fomentarmos o turismo do estado do rio de janeiro é óbvio agora como pode o mesmo gestor que foi a favor daquele tipo de show agora na praia de copacabana cancelar um show da iniciativa privada de um artista tão renomado quanto a artista que esteve se apresentando aqui mas é óbvio aquelas pessoas que vão comprar o ingresso do Bruno Mars são pessoas também esclarecidas e que são essas pessoas que é óbvio que o prefeito Eduardo Paes quer prejudicar e quer proibí-los de ir ao show com a justificativa justificativa não com a cortina de fumaça de que poderíamos estar atrapalhando a eleição municipal vergonha vergonha como eu falei no início desse discurso eu defendo as liberdades no modo geral inclusive a liberdade econômica o estádio ali não é local de votação e mesmo que fosse não terá horário de votação caso tenha votação ali perto não vai ter show rolando no mesmo horário que as pessoas estiverem indo votar aliás nem no mesmo dia portanto está mais do que claro que é um ditador e que se acha dono da cidade do Rio de Janeiro vergonha e se Deus quiser os cariocas vão tirar esse sujeito daí com certeza um dia depois do show do Bruno Márcio e outra coisa para finalizar seu presidente eu quero aqui chamar atenção todos estão vendo a tristeza que está acontecendo no Rio Grande do Sul sabemos que o estado do Rio de Janeiro tem diversos problemas milhares de problemas é óbvio mas graças a Deus hoje o estado não está vivendo um problema tão grandioso igual a do Rio Grande do Sul portanto eu acho justo sim que essa casa legislativa faça um movimento assim como o TJ do Rio de Janeiro já fez para ajudar o estado o pouco com Deus é muito agora vergonha também é o que o governo federal está propondo aliás tem inclusive um vídeo na internet de um prefeito que está lá com a cidade assim devassada totalmente devassada e o ministro do governo Lula ligando para lá para dizer que vai fazer um aporte na cidade de 300 mil reais rapaz 300 mil reais eu creio que não vai ser suficiente nem para limpar nem para limpar o esgoto dessa cidade quem dirá reconstruir a vida das pessoas a União ofereceu e não sabe ainda como desburocratizar para o dinheiro chegar não sabe como desburocratizar para o dinheiro chegar ofereceu 1 bilhão e 800 milhões de reais sendo que naquele estado na data de hoje nós temos 180 mil pessoas desabrigadas é como se o governo estivesse dando 10 mil reais para cada um para se reconstruir todas as estradas todas as escolas todos os hospitais todas as casas próprias desobstrução de vias quer dizer o governo federal hoje oferece aquele estado menos de 10% do que eles precisam uma vergonha só de saber que o atual presidente da república gastou essa mesma quantia só viajando é mais vergonha ainda é muita cara de pau como pode como é que a cara não queima aquela população necessitando de 20 bilhões de reais e vem a cara de pau do governo e fala nós vamos ajudar em 1 bilhão e 800 mas ainda não sabemos como em compensação em compensação ontem aprovaram o tal do SPVAT que é a taxa que vai substituir o DPVAT que muitas das vezes custará mais caro até 10 vezes do que o próprio DPVAT dependendo do do veículo para isso eles são mais cara de pau ainda só pensem em arrecadar estão extorquindo a população brasileira centavo por centavo e na hora que a população mais carece precisando da União eles vêm com uma ajuda de menos de 10% do que o povo precisa é vergonhoso eu conto os dias para acabar esse governo federal conto os dias e para finalizar seu presidente todos os dias todos os dias enquanto a União não mandar o recurso suficiente para lá eu faço um compromisso com a população de subir nessa tribuna todos os dias e reclamar questionar pedir exigir porque é muito triste o que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando muito obrigado seu presidente obrigado nosso nome deputado Anderson Moraes nosso próximo orador aqui Hernan Jordi boa tarde boa tarde boa tarde seu presidente boa tarde a todos os parlamentares presentes nessa casa aqueles que não acompanham pela TV Alerje eu volto a essa tribuna seu presidente para fazer a parte que não foi possível no momento oportuno quando a deputada Verônica Lima me citou a mesma deputada que falou que a Madonna dou 10 milhões para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul propagadora de fake news porque ela nem sabe se esse dinheiro foi de verdade a gente sabe que não foi e me desqualificou me desqualificou como pessoa e aí quero frisar para ela já que ela não conhece a minha história até porque talvez ela nem tenha alguma fora dessa casa pessoa que vive da política uma pessoa que tem a política como meio de vida a política para mim não é meio de vida é meio de transformação eu sou economista trabalhei 14 anos no mercado financeiro trabalho há 10 como economista do Banco Central há 8 anos sou militante do pensamento conservador e direita fui staff de duas campanhas ou melhor três campanhas do meu irmão e me vi na responsabilidade de representar uma população que nunca teve voz dentro das casas parlamentares Brasil afora então mais respeito na hora que o povo começa a participar enquanto foram só vocês o discurso e a narrativa era única agora não será mais já falei isso ontem e repito nessa casa vocês ganharam um novo e grande inimigo desqualificado é vossa excelência Verônica Lima se estiver na casa volte para ter a sua tréplica desqualificado é o governo do qual você é cúmplice em Niterói você é partícipe daquilo lá funcionários fantasmas contratados pela Emusa Niterói se envergonha de vocês Niterói não quer mais de vocês no comando da prefeitura em outubro vocês serão extirpados de lá pela graça e honra da população niterói muito obrigado presidente muito obrigado nosso nobre deputado Renan Jordi não havendo mais oradores inscritos uma boa noite para todos que Deus abençoe todos vocês e nesse domingo todos tem um carinho especial por todas as mães obrigado pela TV Alerj presidente obrigado pela TV Alerj todos que assistem aqui obrigado aqui pela todos os funcionários também da casa o nosso nobre presidente da CCJ também parabéns pelos trabalhos prestados aqui na CCJ que está sempre atuante está sempre trabalhando sempre ajudando e eu quero também parabenizar também todo o teu corpo técnico tá presidente da CCJ que sozinho você não faz nada só com o grupo né a gente sozinho não faz nem filho tá muito obrigado que Deus abençoe todos vocês uma boa noite que Deus abençoe